O Kombi Finito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos e para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Aproveite que The Last of Us e Ghost of Tsushima já possuem datas de lançamento finais para você poder comprar o seu jogo antecipadamente na Mauro SPBR Games com total confiança no novo parceiro do Kombi Finito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kombi Finito, eu sou Ariel e continuando aquela nossa iniciativa de trazer convidados diferentes aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre o mundo dos games, Aliptex, apresente a nossa convidada de hoje. Olha, antes de apresentá-la, eu queria dizer que é uma honra para a gente ter aqui a presença dessa pessoa e dizer que num momento difícil que a gente está vivendo, quase um apocalipse mesmo, combina pra caramba o momento de a gente estar falando sobre isso. E tem um apocalipse também de spoilers de The Last of Us, que a gente está fugindo, né, como o Diabo foge da cruz. Mas em meio a tanto caos, tivemos uma coisa muito boa, né, que foi o curta de The Last of Us, chamado The Last of Us Bound, que foi feito por uma equipe muito interessante e uma das responsáveis está aqui. Alice, eu ia... monstrinho. Se apresente, eu não queria falar, mas se apresente, diga o que você faz, quem você é. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei super honrada e a gente fica muito feliz, né, que o pessoal está assistindo curta, né. Eu sou Alice Monstrinho, o nome é um pouco esquisito, mas é monstrinho mesmo. E eu trabalho com ilustração primariamente e trabalho para ilustração para videogames e quadrinhos, mas eu também sou criadora de conteúdo, apresentadora e locutora no portal The Last of Us Brasil, que engloba o The Last of Us Inside. E a gente teve a chance de fazer esse curta-metragem, uma especulação aí de alguma aventurinha que pode acontecer na timeline do The Last of Us Part 2, que está aí já no YouTube. E, novamente, muito obrigada pelo convite, a gente ficou, a equipe inteira ficou muito feliz. Posso adicionar mais umas coisas aí ao que você é? Oh, yes! Você me deixa livre? Por favor, à vontade. Pelo jeito você também, você não disse, mas você também é diretora, produtora, roteirista, faz storyboard, maquiagem e figurino. Também. E atuação, né, atuei. E atuação. Claro! Poxa, né, você é a L desse The Last of Us Bound. Antes de a gente começar, não, já começando, né, como é que você teve essa ideia? Foi você que teve essa ideia? E quem que, de repente, deu o start e foi tudo você mesmo? Em 2018, o meu marido, que foi também um dos atores e ele ajudou na assistência de direção, ele fez um curta-metragem muito legal, autoral, sobre boxe, chamado Animal. E junto do amigo nosso em comum, Bruno Nascimento, que foi ator e também trabalhou com cinematografia, a gente fez esse curta, esse Animal. Eu fiz o storyboard, ajudei um pouco na direção de arte, mas depois que a gente fez esse curta, deu aquela coceirinha, sabe, de tipo, vamos fazer mais? E a gente adorou essa chance de estar fazendo alguma produção autoral. Eu comecei a atuar em teatro quando eu tinha oito anos de idade, então eu sou apaixonada por atuação, por teatro, por esse tipo de mídia, né, usar de corpo, de atores e de personagens. E a gente pensou, ah, beleza, vamos em breve fazer alguma coisa nova e a gente tava matutando o que pode ser, o que não pode ser. E eu sou apaixonada, como diz meu marido, fanática por Last of Us. E depois que a gente viu o segundo trailer do Last of Us, né, a gente pensou, putz, vamos fazer alguma coisa? E é muito complicado fazer fanfilmes por conta de baixo orçamento e nós não somos uma equipe profissional de fazer filmes. É o nosso segundo curta e aí eu acabei me... Você pode revelar quanto vocês gastaram? Uns 300, 400 reais. Nossa, não é possível, cara. Sem contar, claro, né, o que seria uma hora de trabalho do editor e tal, mas o custo de sair do bolso... O custo de produção foi 300 reais. Uns 300 reais por aí, foi de comprar o figurino principalmente, comprar comida, bebida pra todo mundo que foi atuar no dia. A gente tentou fazer, assim, com um baixíssimo orçamento, porque a ideia era fazer uma coisa despretensiosa e se divertir, né, imaginar como seria uma história no parte 2 que ninguém sabia de praticamente nada. E a coincidência interessante, eu queria muito usar a atuação maravilhosa da minha cachorra, a Lariate. Muito, muito. Ela é dramática, ela é a rainha do drama. E a gente tava doido pra usar e pouquíssimo tempo depois que a gente já tava desenvolvendo o roteiro, saiu um trailer do Last of Us, do Outbreak Day, do ano passado, em setembro, mostrando justamente que tem cachorros no jogo. Então foi uma coincidência muito legal que... Foi essa que deu a sacada? Você falou assim, puxa, eu posso colocar a Lariate junto? E você já pensou nesse roteiro mais ou menos nesse momento? Foi uma coincidência porque o roteiro já tava pronto antes desse trailer sair. E ele foi totalmente de encontro com... Ah, entendi. O roteiro tinha já a cachorrinha. Tinha, tinha. Você sempre quis colocar. Mas aí também rolou... Combinou agora. Rolou um tempo atrás o fato de que um rumor muito grande dizia que ela poderia ter um companion, né? Que seria um cachorro. O Neil Druckmann postou ainda antes, né? Uma imagem com um cachorrinho maravilhoso, um pastor alemãozinho também, com uma roupinha de captura de movimentos. Aí a gente pensou, tá, se a gente não tinha uma desculpa pra botar um cachorro no filme, agora a gente tem, né? E foi muito legal que a história toda que a gente tinha feito combinou muito com o que foi... Pra não dar spoiler do curta, né? Mas combinou muito com o que foi mostrado nesse trailer. E considerando que eu também consegui, graças a Deus, esquivar dos spoilers, não sei se a Ellie vai ter um companheiro animal ou não, mas a gente quis brincar de como seria esse encontro da Ellie com um cachorro. Como isso poderia acontecer e o roteiro desenvolveu a partir disso. Eu achei muito louco que você falou que foi um baixíssimo orçamento, realmente. É impressionante o que vocês conseguiram fazer com tão pouco dinheiro. E eu vejo que vocês conseguiram saídas muito inteligentes pra momentos onde acabaria gastando mais com maquiagem, com alguma coisa do gênero, até mesmo tiros. Vocês trabalharam muito bem com som. E o som, ele é essencial pra experiência do The Last of Us, né? Então veio um pouco de XP da vida de vocês, de já brincar com isso. Ou também de algum tipo de inspiração do próprio jogo. Desculpa, já adiciono também pra você responder tudo junto. A escolha da língua em ser inglês, né? Vocês tiveram... Isso foi pra tentar alcançar o máximo de pessoas? Pra combinar mais com o áudio original do jogo? Ou foi, enfim, qualquer outro objetivo? Essas são perguntas muito legais. A primeira coisa que a gente pensou é... A gente não pode ter pretensão porque nós não trabalhamos com fazer filme. E se a gente quisesse fazer um filme... É, ainda, quem sabe? HBO nos contrata aí, né? Muito bom, muito bom. Né? Tô aceitando aqui, hein? Mas a gente pensou muito em como que faziam filmes antigamente também. Então, por exemplo, o primeiro Alien, que pra mim é de longe o melhor filme do Alien. Ele é sensacional porque ele mostra muito pouco do Alien. Ele tem a experiência do suspense sem precisar mostrar o monstro na cara de todo mundo. E a gente sabia que se... Imagina, vou fazer uma briga corpo a corpo com alguém, com a faca. Ou ia ficar super galhofa, aquela briga ensaiada. E aí ia ficar um filme tosco, porque nós não temos experiência nisso. E muito das cenas, né? No próprio Last of Us, eles vão bater pra matar. Eles estão sobrevivendo. E a gente, primeiro, não queria fazer uma cena galhofa, mas também não queria fazer realista a ponto de ter qualquer chance, qualquer risco de ferir algum ator. Então a gente optou por tentar solucionar da forma que fosse funcionar pra história, mas ao mesmo tempo não fosse requerir um efeito especial super moderno, que a gente não tem condição de fazer. E a gente acabou escolhendo até pouquíssimas falas no filme, porque, novamente, eu atuo com teatro, eu nunca atuei em nenhuma produção filmada. Nunca atuei em cinema, nunca atuei em séries, nunca atuei em absolutamente nada desse tipo. E todos os atores ali foi uma situação similar. Então, se a gente quisesse botar falas, seja em português ou em inglês, se a gente quisesse botar, é mais difícil atuar com muitas falas, você criar uma emoção. Por isso que eu admiro muito o trabalho dos atores e dos dubladores que estão fazendo todas essas produções. E tudo que a gente pudesse fazer pra que tornasse o filme menos galhofa possível, a gente adotou. E como eram poucas frases, a gente pensou em... O total são cinco falas, o filme inteiro só. E a gente resolveu fazer em inglês, porque, primeiro, a gente botou a legenda em português, mas tem um alcance maior. A ideia é que todo mundo pudesse assistir, pudesse entender. E mesmo que eles estivessem falando em russo, sei lá, nenhuma das falas atrapalha muito saber ou não saber delas, né? Não tem... Não, realmente. O foco não é essas falas em si, elas são meio que pra dar uma pinceladinha a mais na personalidade de alguns dos coadjuvantes, né? E aí a gente acabou optando em inglês pela acessibilidade pra todo mundo que o resto do mundo pode assistir. Mas a gente fez questão, claro, de legendar em português pra... A gente é BR, né? Tem que legendar, pelo menos, tudo em português. Até pensamos em dublar o filme numa versão em português, mas aí é coisa pra pensar por um futuro. Você acha que o vazamento que rolou do The Last of Us pode ter impactado um pouco em vocês aí? Eu fugi. Em termos de visualização? Não, não. Em termos de visualização do filme. De cair em buscas e tal? É, eu acho, eu fiquei meio dividida se isso ajudou ou não. Porque eu, por exemplo, fugi de tudo que é rede social. O meu Twitter tá praticamente fechado, eu posto uma coisa ou outra, as DMs estão só pra amigos. Eu saí do Facebook temporariamente e, felizmente, até o momento estamos conseguindo escapar. Então, ao mesmo tempo, eu não sei se mais pessoas estão procurando por The Last of Us pela curiosidade de ver esses vazamentos, ou se pessoas como eu, que já queriam ver o... que já queriam jogar, né, e ver tudo sem spoilers, se estão fugindo dos termos. Eu bloqueei um monte de palavras aqui e eu tô bem dividida pra saber se, na verdade, melhorou ou piorou. Estamos só moderando os comentários do nosso vídeo, né, porque a última coisa que a gente vai querer é que alguém assista o nosso curto e leve um spoiler nos comentários. Exato. É verdade. Nossa, a última coisa do universo que a gente quer, mas, pra ser bem sincera, eu vou... Glória e Maria não saberia dizer... É. Mas quem tá moderando já deve ter pegado algum spoiler, então isso que é complicado, né? Nosso moderador, o... temos, né, o Last of Us Brasil tem um moderador, que é o dono do site, que é o Pierre, e ali no curta nós temos o Bruno Escobar, que inclusive foi quem dublou as vozes em inglês do nosso curta. São nossos dois heróis na linha de frente, os dois já viram os spoilers. Então... É, o Ariel também. O Ariel também viu. Eu fiz isso pra... Ah! Eu não queria, óbvio, eu não gosto de spoiler, mas eu falei, meu, esse é tão grande, esse spoiler é tão... Foi, né? É histórico isso que aconteceu, é histórico, infelizmente é histórico pro lado ruim. Aí eu falei, por exemplo, eu preciso blindar a minha equipe. Então eu vou assistir pra poder fazer com que nada disso caia no colo deles pra sair no site sem querer, sabe? Eu não tô nem aí pra minha equipe, cada um por si se vira, meu, porque eu não tenho coragem, cara. Pra mim é uma experiência única, então eu acho... Mas eu acho honrosa aí a sorte, o Ariel. É o meu jogo preferido, e a coisa muito interessante é que, né, eles tinham adiado indeterminadamente, supostamente pra ir pro final do ano e tal, e eles tiveram que adiantar, né, por conta desses vídeos, eles tiveram... E a data que eles escolheram pra lançar, 19 de junho, é o meu aniversário. Olha isso, cara! Caramba, que presente! E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eles vão lançar o meu jogo preferido no meu aniversário. Então eu vou... Opa, deixa eu aproveitar um negócio aqui, que você levantou o braço e eu vi essa tatuagem, a tatuagem é real, então? Sim, é real. Eu achei que você... Eu fiz ela em 2018, eu já tenho ela faz um tempo. Ó, que irado, eu achei que era uma representação das tattoos que ela tem no jogo, porque dá pra gente ver isso nos trailers. Caiu com uma luva. Põe uma cicatriz, né, Alice? Põe uma cicatriz aí. Sabe que eu tenho uma cicatriz na mesma sobrancelha que a Ellie, mas é uma cicatriz de piercing. É, mas aquela do braço, aquela da mordida. O marido dela faz filmes de boxeadores e é de piercing, a Deptex. É, eu recheio. No supercílio, onde boxeador costuma abrir facilmente. É, lógico. Mas eu tinha inbox no Amador e tudo também, mas não tive nenhuma sequela. Ô, louco! Uma coisa que eu fiquei muito curioso com o Curta foi a maquiagem do instalador, que eu achei muito legal, assim. É, foi muito, sei lá, acho que espirituoso e parecia bastante, né? Porque o instalador é aquela... Parecia aquela pipoca estourada, esquisita e tal. E, pô, o que você fez com aquilo? Como? Porque você gastou 300 conto. Eu acho que, sei lá, 150 deve ter sido por aquilo. É. Por incrível que pareça, saiu bem barato fazer a máscara. Eu já tinha feito ela uns anos atrás. Ela é feita de espuma de poliuretano, que é um material que você encontra principalmente pra vedar, né? É uma espuma que você bota. Chama-se também espuma expansiva. Ah, então eu tô ligado. Ah, em construção, né? Peda e serve pra deixar, sei lá, não tem vazamento, não tem alguma infiltração. Eu tinha comprado uma máscara dessas de... Essas máscaras brancas, assim, tipo de Carnaval de Veneza, que sobra a farinha inteira. Que foi bem barato em casa de festa, sei lá, 10 reais, 15 reais. Cortei ela, né, pra ela ter uma base. Fui usando a espuma de poliuretano, fui colando ela e... Vai no trabalho, né? Foi bem trabalhoso fazer levão. Imagina, cara. Ficou muito bom, meu. Muito bom. Muito obrigada. Mas não é difícil, é só uma questão de paciência mesmo. Não, é difícil, sim. Bota espuma, lixa, tem que passar massa corrida, lixar mais um pouco, colar. Apesar da construção... Você fez uma arquitetura... Não, é muito difícil. Tem que ter um trabalho artístico muito grande ali e você já tem experiência com arte, né, óbvio. Então, acho que pra você, você falar que é fácil, beleza. Pra você, você faz pra caramba. Mas foi muito bem feito mesmo. Apareciam os cabelos da pessoa que colocou, né, mas... É uma coisa, aliás. Ah, é uma peruca? Ah, então foi proposital mesmo o cabelo do instalador. A gente deu uma bagunçada lá, uma babada no cabelo e botamos uns sangues falsos. Dois tipos de sangue falso, um que você já compra pronto e um que... Eu adoro coisa de Halloween, então eu faço sangue falso com frequência. E tem um sangue falso comestível que ele fica bem denso, parece meio uma baba e a gente tentou botar uma cor mais escura pra parecer um sangue seco, babado. Meu marido teve a brilhante ideia de misturar um pouquinho de cerveja pra... Porque deu uma consistência mais vivada ainda. Que irado, cara. Vários segredos. Vários segredos. Aí o nosso ator, o Vitor Lebar Benchon, coitado, ficou lá tomando aquela... É comestível, mas é um sangue doce. Maravilhoso. É isso que eu ia perguntar, quem é a pessoa que tá ali debaixo daquela máscara? É um ator sensacional que eu faço teatro com ele há uns anos. Chama-se Vitor Lebar Benchon. Ele gosta de The Last of Us? Sim, sim. Porque ele fez muito bem, ele interpretou muito bem o instalador, tipo, até aqueles negócios que dá assim, né, aquelas tremelicadas, ele fez muito bem, assim. Muito bem mesmo. Ele vai ficar bem feliz de ouvir, mas a gente ensaiou um pouquinho antes, mostramos umas imagens assim pra pegar e tal. Ele não conhece o jogo? É ótimo. Ele conhecia, né, e eu acho que ele inclusive só fechou o jogo quando a gente tava fazendo a época da filmagem justamente pra estudar. Ah, pra pegar uma beleza. Também adorou, né? Que nem todo mundo que joga. É muita maldade eu falar que eu pensei que era uma instaladora? Não. É porque talvez por causa do cabelo, você achou que era? Não sei, eu não sei. E a calça é apertada. Aquela calça, ela é bem apertada também, ela é rasgada, mas ela é apertada. É um instalador sertanejo, praticamente. É, eu sei. Como seria o Zezé de Camargo instalador? Uma pergunta em relação com a tua experiência com The Last of Us, assim. Você falou que gosta muito da franquia, gosta muito do jogo. Na hora de você interpretar ela, eu acho que você deve ter tentado buscar a essência da personagem. E a gente tem a essência da Ellie no 1 e tem o que ela é no 2 através dos trailers. Como é que você conseguiu encontrar o balanço pra ser a Ellie no curta de vocês? Ah, essa pergunta é sensacional. Foi bem difícil. Primeiro, claro, a minha personagem preferida de todas as mídias, então cansei de ver Ellie em tudo que é coisa, tudo que é trailer, todas as coisas. Mas é interessante de imaginar no Last of Us parte 2 como ninguém jogou, né? E principalmente pra quem não viu os spoilers, que na época que a gente gravou nem tinha saído, nem tinha vazado isso. Ela ainda é a garota inocente, aliás, ela ainda é a garota engraçada, mas me dá a impressão que na parte 2 ela não é mais ingênua. Exatamente. Até o concept art dela, eu achei muito legal quando botaram pela primeira vez o concept art dela, que ela tá, se comparar com o concept art dela na parte 1, que ela tá com a mão no bolso, os pezinhos dela tão meio pra dentro, ela mostra uma timidez de alguma forma, uma ingenuidade, uma inocência, e na parte 2 a pose dela é muito mais parecida com a pose que o Joe foi retratado no concept art do parte 1. Perfeito. Então ela tá se transformando mais no Joe, né? Sim. E eu achei muito legal isso e muito coerente, afinal eles estão num mundo muito difícil de viver. Hostil, né? Super. Em campo, né? Você atua com a Ellie em campo, né? E a sobrevivência como o principal foco ali. E eu acho que foi muito bem captado, porque ali é uma Ellie B10 mesmo, né? A gente conhece a Ellie criança, jogou com ela e viu a evolução da personagem na narrativa, o que ela era e o que ela se tornou. E aí você foi perfeita na sua análise, tudo que você falou eu concordo 100%. E foi bem captado, assim, né? Você mesma dirigiu, então acho que você sentiu ali a essência mesmo e acho que foi um êxito, né? Ah, fico muito feliz. Eu fui déspota, né? Dirigi e me dei o papel principal, mas... Não é... Não estamos aqui pra julgar. Não estamos aqui pra te julgar. O Bruno, o que fez um dos Hunters, ele também tem a mesma tatuagem que eu. A gente até brincou se tudo é errado, ele interpreta a Ellie. Ele seria a Ellie, ótimo. Ultimamente, né? A gente tem visto várias notícias de Last of Us e uma das que mais chamou atenção foi a série mesmo, né? Que será ele pela HBO com a galera do... Aquela outra série Chernobyl, né? E assim, aí a gente vê esse seu curta e o curta seu e da equipe e tudo mais e vê que, poxa, é possível você fazer, você capturar a essência de Last of Us porque muitas das adaptações que a gente vê, a gente encontra algumas fidelidades só que sem alma, né? E aqui, com 300 reais, você fez algo que, tipo, a gente identifica como The Last of Us. Você não precisava dizer que você era a Ellie que a gente já sabia pela vestimenta, pela aparência e pelo comportamento. Então, assim, o que você espera dessa série e como que você gostaria que ela fosse, né? Mediante até algo que você fez que foi muito legal também. Além dela ter você dirigindo e atuando como ela. A gente ficou muito surpreso e também foi... Esse... O Last of Us Parte 2... Aliás, o Last of Us nesse ano foi uma conjunção de coincidências muito interessante porque o dia que nós lançamos o trailer, a gente lançou o trailer pela manhã, né? Do Last of Us Bound. E de tarde, a Naughty Dog anunciou o seriado da HBO. Então, foi uma coincidência bem interessante. Eu jamais estaria esperando um seriado até porque pouquíssimo tempo atrás o Neil Druckmann tinha dito algo sobre fazer filmes, é difícil fazer filmes que se mantenham realistas, fidedignos com a obra original. Então, até pensei, olha, isso deve ser uma mensagem dele dizendo que não quer saber mais de filme, né? O filme tinha sido cancelado, que eles iriam fazer inicialmente. Mas a coisa que eu fiquei muito feliz é o Craig Mazin, né? Não sei se vocês tiveram a chance de ver o Chernobyl, mas eu achei sensacional a série do Chernobyl. Maravilhosa. E quando nós assistimos, inclusive, a gente só pensava em Last of Us, lembrou muitas coisas, a pandemia espalhando. Sim. E eu adoraria muito, eu sei que pelo que eles falaram não vai ser bem essa proposta, mas eu acharia muito legal ver uma série que mostrasse esse começo da pandemia, esse início, e mostrando o Joe um pouco depois do que a gente vê no comecinho do Last of Us, como que ele sobreviveu com o Tommy, como que surgiram os vagalumes, e eu acho que seria muito bacana poder explorar isso numa série, porque ao mesmo tempo você está aumentando o conteúdo do jogo, Você está acrescentando. Expandindo o universo. Exatamente. E você ainda tem personagens legais, é muito desafiador, a gente já conhece o Joe e a Ellie no videogame, é um videogame bem realista, então é difícil você transportar para outra mídia. Concordo, 100%. Você aceitaria fazer a Ellie? Olá, tenho interesse. Meu inglês maravilhoso. Mas esse vai ser um grande risco que eles vão correr mesmo, porque até então eles vão recontar a história, vão transformar para outro público. E aí a gente que já conhece os personagens, para a gente eles são os atores que interpretaram os personagens do videogame, vai ser difícil tirar isso da mente. Mas se os caras que forem interpretar forem bons, aí eu acho que tudo isso vai embora. É, e é legal pensar essa mudança de público, porque eu vivo falando desse jogo para o meu pai, por exemplo. Eu acho que o meu pai, ele não é gamer, mas ele provavelmente adoraria a história desse jogo, porque eu me identifiquei muito com a história da Sarah e do Joe, porque meus pais se divorciaram cedo e meu pai sempre me levava para jogar futebol. Então era o tempo inteiro, todo final de semana a gente saía para jogar futebol, e eu era criancinha loirinha, cabelinho curto, eu olhei e falei, nossa, eu me vi muito ali a relação do meu pai, do meu pai comigo, eu penso que o que vai ser muito bacana... Seu pai é o Joe, então? Ainda estou viva, né? Mas meu pai, até onde eu sei, não torturou ninguém e tal. Mas eu penso que isso que é o bacana, sabe? Vai ter um público diferente que vai estar podendo usufruir dessa história e se emocionar igual a gente se emocionou no jogo, mas com essa outra mídia que é mais acessível para eles, né? Falar em Joe, vocês pensaram em colocar o Joe em algum momento dentro do curto? Por um momento a gente pensou, mas aí a gente pensou, tá, a gente vai bagunçar muito, vai ficar muito... A gente queria simplificar tudo ao máximo possível já considerando essa nossa... Nossos desafios técnicos e não só o desafio técnico no sentido de efeitos especiais, mas eu nunca escrevi um roteiro para curta, então eu não posso ter a presunção que eu vou ser uma diretora ótima, que eu vou escrever uma história incrível com o Joe, o Ellie, com a Tese, a Marlene e, sei lá, é o mais quem, sabe? Então a gente tentou simplificar, mas a gente estava doido para fazer um outro curta aí, talvez mostrando justamente o Joe, o mais jovem, não sei, vai saber. Era isso que eu queria saber, né? Vai ter mais? Estão pensando em outras coisas? Conteúdos de The Last of Us? Pegaram gosto, né? Pelo curta? Você pegou gosto pela direção, enfim, pela produção? O que a gente pode esperar aí dessa galera, dessa equipe? A gente, depois que fez e que editou, até antes de lançar, a gente estava doido para fazer mais coisas, porque é muito legal e eu recomendo muito, quem quiser, faz filmes, faz curtas, não precisa de equipamento muito incrível, você pode fazer curtas bem legais com o celular, sabe? Estilo Bruxa de Blair, estilo Cloverfield. E a gente teve a ajuda do Bruno Nascimento, que também trabalha com fotografia, que foi uma ajuda excelente, ele fez a cinematografia toda. É muito legal fazer curta e dá para fazer. Se a gente tiver planejamento, né? Para, tipo, vamos fazer uma coisa novamente não muito pretenciosa e já tendo em mente que não temos efeitos especiais, não vai dar para estar explodindo tudo com o filme de Michael Bay, dá para fazer isso. E aí a equipe toda, a gente estava muito pensando em não necessariamente fazer a história do Joe e da Ellie, mas outras histórias no universo. Um personagem que a gente está muito... Eu adoro esse personagem, apesar de que ele nunca apareceu, e eu não sei nem como pronunciar, mas é o Aish, ou Ish, que é I-S-H, que você vê ele apenas em cartas e você lê a jornada dele no Last of Us Part 1, quem jogou aí vai saber, e a jornada dele, né? Ele é um capitão, um marinheiro, e você vê a jornada dele nos esgotos, ele encontra com sobreventos, acontece um monte de coisa, ele sobrevive, e a gente não sabe a cara desse personagem, né? Então a gente pensou, poxa, seria legal pegar personagens que estão no universo, mas que a gente contém essa responsabilidade, tipo, o Joe tem que parecer tal, tal jeito, a Ellie tal, tal jeito, né? Sim, mas e aí, vocês estão pensando em fazer mais alguma coisa? Você já tem algo no gatilho? Estamos pensando, estamos pensando, até porque essa questão toda da pandemia foi bem complicada, né? A gente não sabe quando sequer vai ter chance de dar continuidade a isso, mas a gente está pensando, sim, em fazer coisas relacionadas ao jogo, não necessariamente usando os personagens principais, mas estamos com vontade, estamos com bastante vontade. Muito bom, tomara que vocês continuem com essa vontade e continuem produzindo, porque, assim, a gente, de uma certa maneira, é muito carente em bons materiais com relação a games, né? Isso no geral, e o Brasil também precisa de pessoas que façam mais coisas, né? A gente quer apoiar, a gente, às vezes, não tem nem o que apoiar, né? Então é legal ver essa iniciativa de vocês, e eu apoio, e pode contar com a gente sempre que vocês quiserem fazer algo desse estilo. Inclusive, quem não assistiu ao The Last of Us Bound, vocês vão ter o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, porque a gente tem que fazer esse vídeo bater um milhão, mano, tem que chegar na Night Dog, velho. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar. Eu já enchi o saco no Twitter lá do... Oi, Neil Druckmann, tudo bom? Como é que você está? O cabelo está bonito? Está arrumado? Tudo certo? Então, a gente fez um curto. Mas, coitado, eles devem estar bombardeados de mensagens. O Neil Druckmann deve estar inconsolável agora, depois do que aconteceu, né? Mas, ó, a gente chegou no Eurogamer Portugal, né? E aí, tipo, partindo, chegou na Europa, já é uma grande porta. Sabem que o Eurogamer Portugal é Brasil Gamer, né? Está tudo muito ligado ali. Chegou no Eurogamer polonês também. Chegou aqui. Interessante. Oh, aí sim. É, então, nada mais vocês fizeram com a língua inglesa, acho que de uma maneira muito acertada, né? Pode ser que algum ou outro xie, reclame, mas acredito que essa intenção é válida demais. Completamente. Alcançar o máximo que puder. E aí, pra você ser escolhida a Ellie do... da série da HBO. Top. Uma das partes bem divertidas, justamente, foi usar a nossa cachorra, né? A Lariate. E até a escolha do Hunter, né? Do personagem, não vamos usar muito spoiler, mas tem um dos personagens, precisamos fazer uma escolha específica do dono da cachorra e foi bem interessante. E diferente de, obviamente, qualquer produção que a gente já fez, cachorros, animais, de modo geral, eles não entendem que é um filme que tá sendo gravado, né? Então, é muito difícil e a gente gravou de primeira muitas cenas incríveis com a cachorra e que eu fiquei muito tocada com como ela tem o drama na veia, né? É? Aqueles chorinhos são reais? Não. Os chorinhos não são reais. Mas eu falei, nossa, mano, ela é a drama das cachorras. Chorinho não. Mas o resto, o resto é tudo real, assim. O outro chorinho foi, inclusive, uma sugestão do nosso editor, o Baltazar Sobieraiski, que é o editor de vídeo também. E só mandando um grande abraço pra equipe inteira, né? É isso. Temos Bruno Nascimento, temos o Bruno Escobar, temos o Baltazar Sobieraiski, temos dois Vítors, o Vítor Lebar Benchon, o Vítor Vieira Paulo, que foi a primeira produção que ele fez e quando ele morreu na cena dele, uma moça que entrou na boca dele e foi muito incrível. Maravilhoso. Tivemos, né, o Zé Maciel, que já é ator de longa metragem, que foi fazer produção aí com a gente e a gente ficou tudo muito bobo, né? E Humberto Garcia, meu marido, meu companheiro, e que ele é diretor, ele ajudou muito na direção também desse filme, e foi fundamental, assim, pra poder ter um direcionamento. Ah, obrigada. Inclusive, acabou de trazer um caputino. Temos o momento da mosca entrando na boca do rapaz aqui, ó, vocês estão vendo o mouse direcionando aqui, ó. É, sensacional, a mosca entrando foi... Tipo, já que tem um cachorro, por que não é uma mosca, né? Vamos trabalhar com os animais, todo mundo tem chance. Vamos prezar pela realidade, né? Perfeito. Super real, super real. Bom, Alice, monstrinho. É difícil. É difícil. Parabéns, assim, foi uma produção muito sensível, eu diria. Vocês conseguiram, com pouco, fazer muito, e um pouco mais de... A gente quer ver um pouco mais dessa sensibilidade, dessa alma, nas produções. Pô, beleza, Hollywood sempre tem os enlatados e tal, mas não custa nada os caras terem um pouquinho dessa paixão, né? Pra poder passar uma mensagem também pra galera, porque além de vocês trazerem o universo de The Last of Us, tem uma mensagem ali, no meio de um caos, uma amizade, sabe? É uma coisa que toca, que é bastante poético, então, meu, meus parabéns, eu espero muito que vocês queiram, consigam e façam coisas novas, não só de The Last of Us, quem sabe vocês migrem pra vários outros jogos, seria muito interessante. Eu acho que vocês conseguiram capturar o que é o game, que é o grande desafio de todos que tentam adaptar um jogo. Nossa, a gente ficou super lisonjeada, e muito obrigada pela força aí de vocês, e é difícil fazer produções, ainda mais no Brasil, audiovisual é bem complicado, e é com baixo orçamento ainda mais, mas é uma coisa muito divertida, e eu concordo com vocês que adoraria ver mais produções, eu espero que o pessoal aí que esteja ouvindo também se aventure a fazer produções, seja dos jogos que gostam ou autorais, a gente precisa de mais arte no mundo. É isso aí, meus queridos, essa foi a Alice Monstrinho, The Last of Us Bound, assistam o curta, deem uma moral pra eles, equipe maravilhosa, vocês vão curtir, eu tenho certeza, então deixa aí o seu recado, se vocês gostaram dessa entrevista, deixe seu recado sempre na paz, eu vou sempre na paz, hoje, vai ser da Lariate, que eu achei essa chama maravilhosa, da Alice e do Humberto Garcia e da equipe inteira, Bruno Nascimento, Vitor, que eu não consigo pronunciar o nome dele, Ah, cachorra, bicho! Ah, não, peraí, peraí que eu não tô vendo, calma, calma, calma! Olha a Lariate, olha a Lariate! Que bonitinho! Muito bom, muito bom! Ela é muito linda, boazinha, e ela que tá agradecendo a entrevista aqui também. Muito bom! Muito bom! Lariate, você é a drama queen dos cachorros, viu? Eu aposto que foi ela que foi levar o café. Sinto orgulho! Foi, foi mesmo! Sinto orgulho! Se existisse um Oscar de melhor cachorro, maior drama, ela venceria. Na frente da câmera ela não quer, ela faz filmes, mas não dá pato na câmera. Bonitinho! A estrela é assim, né? Estrela só só ficou mala, não tem jeito. Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo do Confinito, e assistam The Last of Us Bound, que vocês não vão se arrepender, uma ótima produção brasileira, que a gente precisa apoiar. Valeu! Obrigada!